Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Graeme Freitas e hoje vamos fazer oficialmente, eu acho, né, o outro foi um teste, mas está aqui o começo da série desenhando de cabeça. Eu escolhi dois personagens que vocês sugeriram pra mim pra fazer aqui de cabeça, sem usar nenhum tipo de apoio ou referência, só pra ver o que que acontece. Normalmente a gente aprende muito sobre a nossa própria memória e aquilo que a gente já descobriu como que faz. Eu acho que isso é muito interessante. No desenho, esse conflito sobre o que você imagina na sua mente, o que você desenha, né, o que sai de fato no papel ali, é muito fundamental da experiência do artista. E eu acho que esse experimento revela muita coisa, no caso, que a sua cabeça é horrível. E eu escolhi um personagem mais fácil e um outro mais difícil, baseado simplesmente na minha experiência, né, se eu conheço ou não o personagem, se eu usar, desenhei ele antes, na minha infância, na minha vida, ou não. Então, vamos logo para o primeiro. Rush, Rush! E a primeira sugestão foi do Vinicius Alves com W, que teve ali 70 curtidas de vocês. Eu também tô vendo se eu uso isso como um critério ali pra me ajudar a escolher. Lógico, ele vai aparecer primeiro ali na barra dos comentários. Então, se você viu alguma sugestão que você gostou, dá um coraçãozinho nela também aqui. E eu vou começar primeiro com um personagem mais fácil, que é o Coragem, o cão covarde, que eu já desenhei algumas vezes na minha vida, quando eu estava ali, quando eu era mais jovem e tudo mais. E eu assisti bastante o desenho. Eu acho que eu não vou ter tanto problema. Então, se tem uma coisa que eu lembro do Coragem, é que ele tem aquele narizão assim, né? Né? E eu acho que ele... Eu não lembro se ele tinha um brilhinho assim, ou se era alguma coisa mais ou menos... Eu vou fazer assim, vou pintar ele inteiro. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa vibe mesmo. Vamos ver o que que... O que que acontece com esse personagem, o que que ele vira. Eu acho que era mais ou menos isso mesmo, né? Tá, agora o resto... Eu tinha um beijo de bolinha. Eu acho. Ok, ok. Eu acho que era algo mais ou menos assim. É, ok. Um corpo de feijão, né? A orelhinha. Eu acho que era algo mais ou menos assim. Certo? Parece uma anteninha, né? Mais do que uma orelha. Olha os olhos. É bom, eu lembro dos pezinhos. Os pezinhos eu lembro bem. Era algo mais ou menos assim, ó. Era um trevinho de quatro folhas, né? De três folhas, no caso. Algo mais ou menos desse jeito. Ok. O bracinho também, no mesmo esquema. Fazer ele com a mão na barriga, porque... Porque... Algo mais ou menos assim. O Coragem tinha umas manchas também. Mas eu não faço ideia como é que elas eram. Eu vou fazer algo meio assim. Meio Scooby-Doo mesmo. Ok. É algo mais ou menos assim que eu lembro. Agora, os olhos. Eu acho que na espé... O Coragem tinha um cabelinho aqui. Eu não sei se... Eu não sei se... Eu acho que não tinha. Mas eu vou incluir. Eu acho que ele tinha aqueles três pontinhos assim, ó. Hum... Muito provavelmente. Muito provavelmente. E... É, agora só sobrou os olhos mesmo. Eu vou fazer um olho meio redondo. Junto ou separado? Eu vou fazer assim. Ok. Ok. Eu acho que tá parecido. É, eu não... Não tá certo, mas tá parecido. É justamente o argumento aqui que o Vinícius fez pra escolher o Coragem foi justamente esse, né? Os personagens de desenho animado parecem simplificados e, portanto, né? Seria automático conseguir desenhar um deles de cabeça. Mas não é muito bem assim, né? Esses detalhes são programados, né? Não são coisas à toa, né? Os personagens não são simples por acaso, né? Tem uma... Sempre tem uma série de regras pra você conseguir fazer... Reproduzir esse personagem da forma como ele foi desenvolvido, né? O Coragem tinha rabo. Tinha cauda. Uma coisa que eu sei do Coragem é que eu lembro que, de vez em quando, ele se assustava e dava pra desenhar ele mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu consigo. Mas dá pra fazer o Coragem mais ou menos desse jeito aqui, ó. A gente faz o mesmo nariz... Sempre tinha ele mais ou menos desse jeito aqui, né? E aí os dentes, eu lembro que eram uns dentes maravilhosos aqui. Marcou a minha vida. Eu posso dizer que é verdade. O jeito que o Coragem... Que desenhavam o Coragem... E tinha muitos episódios que eram muito do mal mesmo, né? Eu gostava de um, eu não sei se vocês lembram, que ele... O pé... O pé de alguém começa a crescer, tá ligado? Dava medo. E a língua... A língua... Lógico. Não sei nem se tá parecendo a expressão de medo, né? Mas... Aí a gente faz... Os pelinhos espetadinhos. A mãozinha assim. Dois em um. Melhor que isso? Não tem, não. Agora aqui a sobrancelha, eu não sei o que acontece. Ok. Ok, esses vão ser aqui as minhas tentativas de fazer o personagem. Que era pra ser o personagem fácil, né? Vamos ver o que que acontece. Eu vou agora encontrar uma imagem então pra gente comparar e ver o quanto que eu acertei. E aqui tá a nossa comparação. E dá pra ver onde que eu errei algumas coisas. Eu achei muito interessante que o formato do corpo eu meio que entendi. Mas acho que eu realmente não lembrava do quão grande a cabeça do Coragem é comparado com o corpo, né? O focinho dele ali, o rosto dele é muito grandão. O nariz tava ali, tava perto mesmo. Eu acho que esse é o formato que eu mais lembrava. A orelha também, né? Ele tinha uma manchinha nas costas. O rabinho, eu não fazia a menor ideia do formato que era aquilo ali. Não tinha nenhuma maneira de acertar aquilo. Eu acho que foi bem interessante. Tinha alguns pelinhos, ele tinha alguns bigodinhos, coisa que eu não lembrei também. E quer saber? Eu acho que eu vou dar uma arrumadinha no meu só pra esse exercício ficar ainda mais valioso. Pra gente aprender mesmo, né? Aquilo que tem de diferente. Então eu vou fazer algumas alterações aqui em cima do meu Coragem pra ver o que que a gente pode fazer. Eu vou pegar esse nariz dele aqui. Vou colocar bem aqui pra baixo pra gente ter essa distância. E aí a gente pode refazer esta bolinha aqui pra este lado. E essa daqui pra esse. Na verdade, todo esse rosto vai ter que aumentar, né? Pra ficar igual mesmo o do Coragem. Eu lembrava que tinha essa parte de cima mais clara aqui. Mas esse elemento todo do focinho é um que eu realmente não fazia ideia. E aqui isso aqui já emenda no sorrisinho dele. Que vai virar um outro pedaço aqui junto com o corpinho, né? Dá até pra simplificar isso daqui. E com certeza dá pra aumentar ainda mais essa parte toda da cabeça dele. Que é o que faz o Coragem ficar tão bonitinho também, né? É o fato de ser cabeçudo. Os bracinhos muito menores do que o que eu tinha feito. Algo mais ou menos assim. Interessante como esses detalhes nos escapam, né? Acho que é justamente isso que é o divertido dessa proposta aqui. É você ver que até no personagem que você acha que lembra alguma coisa, você não lembra. Nossa memória não é o que a gente imagina. Mas eu tava vendo, né? Parece que a questão é justamente o quanto que você consegue treinar da sua memória. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu for desenhar o Coragem, tenho certeza que eu vou estar muito mais próximo do que esta primeira que eu fiz aqui, né? Em questão de expressão, eu até que fui bem. Eu até que consegui lembrar de como o rostinho dele era e tudo mais. Não lembrava desses olhos fundos aqui. E ele também não tem nenhum tipo de cabelinho ali mesmo. Certo, algo mais ou menos assim. Dá até pra gente mudar um pouquinho a orelha. Eu tô bem satisfeito até com a orelha. Ok, então esse é o... Como fica arrumado. Vendo aqui tudo que deu pra aprender. Muito interessante. Eu acho que valeu super a pena. Vamos agora então para o nosso personagem de nível hard. Um que eu desenhei nunca na minha vida. E vamos ver como é que vai ser. E a nossa sugestão hard foi aqui do Gabriel Lucas Félix de Souza Freire. Um nome grande, né? Não é mesmo? E a sugestão dele é o He-Man. E eu assisti muito pouco o desenho. Eu lembro mais dele pelos memes do que por qualquer outro tipo de coisa. Eu nunca desenhei o He-Man. Que eu saiba. Ok, então acho que antes de começar eu vou fazer um rascunho breve. Um rascunho rápido. Só pra eu ter algumas ideias na minha cabeça. Eu sei que ele tem um cabelo de cuia, né? Ele tem um cabelo de cuia. Ele tem um nariz forte e um queixo. Ele tem um queixo forte também, né? É algo mais ou menos assim. Só pra gente lembrar mais ou menos como é o personagem. Ele é muito musculoso, não é mesmo? Ele tem ali um corpo realmente, assim, escultural. Algo de dar inveja, não é? Mais ou menos assim. Com pernas fortes e torneadas também, eu imagino. Certo? Então é algo mais ou menos desse jeito. Tá ficando maravilhoso esse protótipo de esboço. A roupa, a roupa do He-Man, eu sei que ela é pouca a roupa. Eu só não sei exatamente o que é. O que é a roupa do He-Man? Tem a roupa do He-Man antes de transformar? Que é uma diferença. É um H no peito dele? Só pra gente lembrar. Eu imagino algo mais ou menos assim. Parece uma mochila. Só que tem uma conexão. Tem uma conexão aqui no meio. Ele tem uns braceletinhos? Eu acho que tem. Eu não faço ideia do que tem nas calças dele. Se é uma calça, acho que é uma tanga. O He-Man tem uma tanga? Não é isso. He-Man usa bota? Uma bota azul, não é? Uma bota... É uma bota azul, tenho certeza. E... Ele usa shorts. Não é isso. É uma cueca. É uma cueca. É uma cueca. É só uma cueca. É uma cueca. Ele usa uma cuequinha. É isso. É isso. Ele usa uma cuequinha. Ele também tem uma espada, né? A espada dele tem alguma coisa interessante na espada dele? Que não seja só uma espada mesmo? Nos poderes de Grends, que eu não sei o que... Ele falava os negócios, né? A espada tinha a ver, não tinha? Esse é o nosso esboço de He-Man. Vamos colocar ele aqui no canto, que ele vai ser muito útil. Vamos fazer um He-Man de verdade? Então agora eu... 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 Eu queria fazer algo mais ou menos assim. Eu tô fazendo umas linhas aqui só pra encontrar uma pose pra ele. umas linhas super soltas, assim. Às vezes, essa é uma forma divertida também de esboçar. É fazer umas linhonas assim, bem... Bem super soltas. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, mas eu ainda não tenho certeza de como chegar ali. Então... E eu quero trabalhar um pouquinho de perspectiva aqui nesse desenho. Que nem a gente fez do... Coabara... Do outro. Então... Acho que tá muito forte, né? Também não precisa ser tão... Vamos fazer um bração pra ele aqui. E... Vamos colocar uma espadinha na mão dele. Sei lá. Esse ângulo é meio ruim. Esse ângulo é um pouco ruim. Ok. Tá muito forte. Ele não é tão bombado assim, né? Ele é bombado, mas isso aqui... Podia tentar fazer uma coisa menos... Menos brutamonte, né? O desenho, ele é fortão. Mas é um... É um desenho meio rotoscopiado, não é? Às vezes parece ter um pouquinho de rotoscópia. Rotoscópia é quando o pessoal usa, né? As cenas de gravações reais, né? Pra fazer animação. Eu acho que a roupa do He-Man é isso aí mesmo. Ele tem uma... Uma sunga. E... E é mais ou menos isso aí. Então vamos fazer aqui um pouquinho mais de detalhes nessa mão dele. Pra gente ter uma espada. Uma grande espada que... Ele gostaria que lhe desse visão além do alcance, mas... Isso é de outro lugar. E eu acho que eu vou... Eu vou colocar um pouco mais de cabeça nele aqui. A ideia é fazer ele ficar musculoso, mas não tanto. Eu tô achando que o meu... O meu desenho anterior... O meu rascunho rápido foi mais eficiente. E encontrar o He-Man. E por que esse cabelo, né? Qual é desse cabelo? Quando foi que o Chanel deixou de ser um... Um penteado masculino clássico, hein? Olha. Nossa, que maravilha. Parece a Berenice. Certo. Vamos fazer ali aqueles... O que quer que seja esse treco aqui? Eu não consegui lembrar de nenhum detalhe. Não tem um detalhe nessa coisa pra mim. Pra mim é só cor sólida, sabe? E olha, tem uma chance, hein? Tem uma chance de ser algo assim mesmo. Tinha alguma joia? Eu vou botar uma bolinha no meio. Eu acho que tinha uma bolinha no meio. Tinha uma bolinha no meio, é? Tinha? Eu lembro. Tá, vamos lá. Agora o rosto dele. A gente tem um nariz... Esse é um molusco bonitão aqui. Ele tinha um nariz. Né? Assim. Ele tinha lábios carnudos. De He-Man. Um queixo de partido. Eu acho que ele tinha também um olho... Um olho meio... Meio Scooby-Doo. Tá ligado? Meio Superman no início da animação lá. Quando ele não tem aquela parte branca dos olhos. Só tem o... É tudo cor de pele. Acho que era pra simplificar na hora de pintar as coisas. Eu não sei. Que bonito. Que bonito que tá ficando. Nossa, que coisa linda. Vou adicionar um leve volume aqui pra ele. Pra ele não ficar... Né? Desapropriado ali de sua masculinidade. Ai, gente. E uma grande bota. Uma grande bota azul. Pô, ficou legal. Tá. A proporção do corpo dessa coisa tá horrível. Não sei o que eu fiz aqui. Acho que eu me inspirei demais no meu esboço inicial. Eu... Ok, vamos ver se a gente consegue salvar aqui, ó. A proporção... Que coisa horrível. Ai, que coisa feia. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Não era exatamente isso que eu tava esperando pra hoje. Ok. Muito bom. Tá bom. Vamos fazer aqui aquelas coisinhas que ele tem. Isso. Ai, que beleza. Aqui a super noca dele. Vamos... Vamos puxar esse pé aqui pra cá. Vamos fazer algo assim aqui. Nossa, eu nem sei o que eu fiz mais com a perna dele. A perna dele já virou um patê de sururu mesmo. Ok. Agora tá aparecendo uma pessoa. Que bom. Olha só. Viu? Viu, pessoal? Você tem que persistir no seu desenho. Você acha que às vezes não tá dando certo? Ok. De vez em quando você tem que dar uma persistida, né? Da hora que as maravilhas do digital nos permitem, né? Sempre arrumar uma coisa que não esteja muito satisfatória. Tá bom. Ok. É o He-Man. É o He-Man, não é? Ninguém diria que não é o He-Man. Eu acho. Se os poderes dele vêm de Greyskull, que é uma ilha que tem uma... Eu nunca parei pra pensar na história do He-Man. Eu vou colocar uma caveira na espada, porque caveiras e espadas são legais. Aprendi em Devil May Cry. Ok. Muito bom. Vamos voltar as coisas pra uma proporção mais normal aqui. Ok. Beleza. Eu fiz o He-Man. Tá certo? Parece o He-Man. Lembra o He-Man. Tem o corpo do He-Man. Eu não lembro de nenhum detalhe dele direito. Eu lembro que ele tem esse negócio. E ele tem bota. E eu tô colocando... Essa sunga tá muito na... Eu tô realmente curioso pra ver a comparação. Então, vamos ver como é que... O quanto que eu acertei. E aqui tá a nossa comparação, pessoal. Eu encontrei algumas imagens do He-Man aqui. Achei uma do desenho mesmo. E uma do desenho mesmo. E uma do desenho mesmo. Que dá pra gente ver ele de corpo inteiro. E eu tô bem surpreso, né? O cabelo eu acho que eu acertei praticamente em cheio. Talvez a franja dele seja um pouco mais curta. Mas eu acho que isso foi bom. O rostinho... Esse rostinho tava incrustado na minha memória. De tantos memes e tantas coisas horripilantes. Mas o corpo eu acho que também deu certo. E esse elemento do peito... Eu errei bastante, né? Eu lembrei que ele existia. Mas eu errei bastante. Eu fiquei surpreso de eu ter lembrado das coisinhas que ficam nos pulsos dele ali. E eu não lembrava de forma alguma que a sunga dele era uma sunga de pelos. E a bota também era peluda, né? Ele fica um negócio meio tribal mesmo, né? Eu não fazia... Isso aí é uma coisa que eu nem imaginava. E ele tem essa cruz estranha no meio do peito. Eu não faço ideia o que que é isso tudo. Mas deve ter alguma relação aí com o personagem. Vamos fazer então também uma rápida edição aqui. Só pra ver o que a gente conseguiu aprender de novidade. Eu acho que no geral, assim... No rosto dele eu não vou mexer em muita coisa, não. Eu acho que dá pra fazer essa franja um pouquinho mais curta. Isso daqui, essa sobrancelha um pouquinho mais... Mais... Sei lá, tá acima, assim, como é nos desenhos que a gente tá vendo ali nas referências. Eu acho que isso aqui tá funcionando legal até. É muito estranho. É um personagem muito esquisito, né? Quando você para pra ver hoje, com a sensibilidade de hoje, né? Com a estética de hoje. É um personagem muito estranho. Eu não sei como que... Tem outras versões do He-Man? Você assiste ainda? Você gosta do He-Man ainda? O He-Man, na minha cabeça, é um pouco de um personagem piada, sabe? Assim como o Aquaman também é, na minha cabeça. Mas eu acho que deve ter uma lore divertida. Deve ter uma coisa legal por trás aí que dê pra... Hoje em dia, dê pra gostar também. Mas eu ainda não conheço esse lado do He-Man. O He-Man ainda permanece como um personagem meio piada pra mim. Então, ó. Eu lembrei que tinha alguma coisa aqui no meio, né? Agora, o que que era? Eu não poderia descobrir nunca. Tem sim um cinto, né? Vamos dizer assim. Uma coisa aqui. Não é só uma sunga. Mas isso daqui é uma sunga de pelos. Uma sunga de pelos maravilhosa. E aqui eu também acertei, ó. Tem a bordinha. Mas essa bordinha, né? Essa bota com borda é uma coisa tão clichê que... Era uma boa aposta, eu acho. E aqui, o pezinho do He-Man. Putz grilo, hein, mano? E a espada. Espada maluca do caramba, né? Nunca, nunca ia lembrar da espada. Nunca ia lembrar. Essa espada, eu vou desenhar uma vez. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar de novo. Porque eu acho que é uma espada muito louca mesmo. Ela tem um quadrado aqui. Aí isso daqui vira essa lâmina super fina na ponta. Uma coisa mais ou menos assim. E aí tem uma barriguinha pra cá. Eu acho que é algo mais... Design confuso do caramba. Mas bonita, né? Uma espada diferentona mesmo. Tem umas bolinhas aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. E ela tem um vão. Desse lado. Eu não ia lembrar dessa espada. E eu, sinceramente, o He-Man tá mais musculoso do que eu me lembrava. Eu achava que ele era menos musculoso. Mais humano assim mesmo. Mas é até que... Até que tá dentro da estética aqui ainda, né? No final das contas. Mochilinho estranho. Ah, faz muito, muito sentido. É um design legal. Não é um design meio bárbaro, clássico assim. Mas funciona bem pra caramba. E eu gostei bastante. E é isso aí então, pessoal. Aqui termina o nosso desenhando de cabeça. Dois personagens. Um fácil, um difícil. Fizemos o Coragem. Fizemos o He-Man. Foi muito divertido. Deixa aqui embaixo também sugestões pra próximos vídeos. A gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado. Valeu e falou.